Música Fala rapaziada, beleza? Wolf aqui e serem vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui no nosso quarto da série de Liga 8 E bem pessoal, eu queria agradecer a todo mundo pelo feedback Muito da hora que está tendo o nosso vídeo de Liga 8 A gente pegou 11 mil likes, 12 mil likes E agora o vídeo que saiu agora é 1 e meia Agora são 2 e meia, a gente está com mais de 4 mil likes em uma hora galera Então muito obrigado a todo mundo aí, beleza? Muito obrigado mesmo Vamos debater o record desse vídeo aqui galera Porque tem um pokémon muito fera ali atrás galera Olha o Dudu, Dudu, sai Dudu Sai, beleza Sai Dudu Caraca Vai, tá bom, dá um ember nesse cara, vai Nossa, ele me arrebentou, meu Deus Meu Deus Vai Wartour, vai Wartour Plus Beleza Beleza, matou, beleza Bom, vamos até chegar aos 15 mil likes aí galera Que é nóis, beleza? Bom, eu já savi no NPC aqui Eu vou ficar nela por enquanto, beleza? Mas o que que eu achei aqui galera? Bom, já sei porque ele tá fora, tá quase acabando né? Cadê? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Aqui galera Não, não é não, não é não Cadê? 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 Tava por aqui Tava por aqui, cadê ele? Cadê ele? Cadê? 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 Meu, é um Growlite Um rinascão ele também Caraca Galera, essa região aqui tem muito Pokémon forte, velho Muito Pokémon bom, velho Eu tinha acabado de achar um Growlite, velho Eu quero muito achar ele, meu Na moral, ele deve estar por aqui Ou daqui a pouco vai dar spawn de um, meu Que daqui a pouco a gente vai vir aqui pegá-lo, beleza? Bom, primeiramente, vamos vir aqui então galera Vamos vir aqui, galera, na nossa casinha aqui E vamos fazer um... Uma Envio, eu não lembro como que faz, velho Deixa eu pesquisar aqui Envio Aqui, como que faz? Ah, é com ferro, beleza, beleza Vamos ali no ferreiro E vamos deixar os nossos negócios Vocês pediram vídeos maiores de Liga 8, né? Vou tentar fazer pra vocês aqui, ok? Vou tentar fazer uns 20 minutos, não sei Bom, deixa eu colocar aqui pra queimar enquanto isso Deixa eu colocar o Perfect Table por aqui A gente vai ficar aqui em alguns episódios, galera Porque é bom, tem tudo Tipo, tem comida, tem tudo, né? Boa, uma Envio Vamos fazer algumas Pokebolas aqui, né? Duro que a gente vai ter que plantar, velho Bom, deixa eu começar a plantar aqui já Deixa eu começar a plantar aqui Sai, Spill Sai, Spill Ó, aqui vai ser a lugar das verbas Bom, galera, infelizmente crashou aí, né? Mas ok Bom, vamos por aqui Vamos por as pretas aqui também, né? Que as coisas são muito importantes também Aqui A amarela eu só tenho uma E a verde Vamos por aqui também Beleza Vamos por a rosinha aqui que eu também tenho Ok Bom Não, tem azul também Tem azul e a branca ainda Vamos por Que todo tipo de Pokebola é bem-vindo agora pra gente, né? Beleza Bom Poxa, cresceu um pedacinho ali Bom, a gente já tem uma Pokebola Dá pra gente tentar pegar um Pokémon com essa uma Pokebola, né? Mas eu não sei se a gente consegue Bom, beleza Tem que fazer aquele machado, velho Eu não lembro o nome do machado Mas eu acho que eu sei como que faz, meu Eu acho que eu sei como que faz Deixa eu ver se é assim Deixa eu ver se é assim É assim, beleza É o Iron Hammer Beleza, beleza Já temos quase tudo aqui pra fazer as Pokebolas Oh, tem uma Pokebola no chão Vamos ver que vai vir Oh, veio uma Neste Ball Boa Tem um Scyther ali Caraca, tem um Scyther Um Scyther, velho Um Scyther Ele tá batalhando, mano Se eu dou uma batalha Eu vou ficar muito triste Ai, meu Mano, tinha uns Growlites Ó, Nidoran O Nidoran Meu Eu tinha achado, velho Cadê? Tinha uns Growlites aqui, galera Muito feras, meu Vocês não tão ligado, meu Vocês não tão ligado Os Pokémons que tinha aqui Ó, um Kengaskan, velho Kengaskan é muito louco também, né, meu Vamos ver se a gente consegue achar o nosso coisinha Porque, galera Eu quero tatuar, velho Porque eu não sabia Eu gosto muito de tatuagem O Arcanine é um dos Pokémons preferidos na série também, galera Então, nossa, travando Então eu queria pra caramba também um Arcanine na minha equipe, velho E por aqui eu já percebi que tem, meu Ó, um Nidoran, velho Muito grande também Caraca E, galera, eu tô minerando em off, beleza Eu tô minerando em off Não vou minerar com vocês Porque eu acho que fica meio chato Cara, olha o tamanho desse Kengaskan, velho Olha o tamanho Ele é mais gordo que eu, velho Caraca, ele é mais gordo que eu Meu Deus do céu Caraca Meu Cadê o Growlite aqui, meu Por favor Ô, galera Tem aquela Aquela coisa, pessoal Nossa Aquela região ali, velho Só tem Pokémon Fera Ali tem os Metagross Tem tudo ali, galera Nossa, meu Que louco, velho Na moral Mano Eu quero tanto um Growlite, velho Eu vou esperar spawnar de novo, meu Caraca Tinha um monte, velho Tinha um monte Nossa, olha que lindo, velho Olha que coisa linda, meu Olha que coisa maravilhosa Olha que coisa maravilhosa Nossa, eu odeio Sai, Arbok Sai, Arbok Eu odeio você Sai Sai fora Sai, filha Nossa, que bichinho chato Caraca, velho Eu quero muito o coisa, velho O Growlite, juro, velho Tava por aqui, meu Vou ter que esperar ele spawnar, provavelmente Mas é bom que a gente já sabe que tem coisa, né? Tem o Growlite e o Scythe também Porque o Scythe também é um dos meus pokémons preferidos, galera Bom, eu vou fazer o seguinte então, galera Eu vou esperar ele spawnar ali, né? Porque acho que vai demorar um pouquinho Também a gente não tem tanto Apricorne por enquanto, né? Eu vou fazer o seguinte Eu vou esperar spawnar ali o Growlite Ou sei lá Vou esperar um pouquinho Vamos ver se essas pokébolas nascem também, né? Porque Caraca, o que tá acontecendo? Travou Voltou, voltou, voltou O Star também é muito épico, né, meu? O Star também é muito épico, velho Eu lembro que eu tinha o Staraptor pra coisa, velho Pra carta, velho Eu achava ele muito louco, meu Muito da hora Vamos ver O pokémons tem aqui Tem um Taurus ali Tem uns Nidorinos ali Toma Nidorina Caraca Ó, tem um Magmar dele Que fica muito da hora também Na próxima evolução dele Caraca, meu Eu queria tanto achar o Growlite Nessa região aqui, velho Por favor, meu Vamos achar um Growlite, galera Nossa, meu Eu jogo que se eu achar Eu não peço Nossa Então as travadinhas Jogo que se... Ó, tem um Templo ali Já vou ver aquele Templo ali também Eu vou dar a volta nessa montanha Vamos ver se a gente consegue achar, velho Eu vou dar a volta nessa montanha Por favor, vai Fala que vai ter Fala que vai estar tendo Vai, fala que vai estar tendo Fala Ó, tem outra vila ali Caraca, meu Tem outra vila ali em cima Caraca, tem duas vilas aqui Vou ver qual é melhor pra gente morar, né Porque qual for melhor a gente fica Ó, outro Scyther ali Caraca, velho Será que eu tento pegar ele? Eu não sei, velho Eu quero usar essas Pokébolas Pra tentar pegar o Coisa, meu Pra tentar pegar o... Um Vulpix Meu Deus Tem um Vulpix ali Tem um Vulpix ali, galera Tem um Vulpix Ai, meu É que eu quero usar essas Pokébolas Que a gente tem Pra pegar o Growlite Mas tem um Vulpix aqui também, meu Ai, velho Tá, vamos ver se a gente acha o Growlite Se a gente não achar A gente pode pegar esse Vulpix Achamos, achamos o Growlite Achamos o Growlite Boa, achamos o Growlite Calma, 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 calma Joga, joga, joga Joga, beleza Jogou Calma, vou dar um Tec Boa, boa Mais um Beleza Ah O que aconteceu? Ai, saiu da batalha, saiu da batalha Eu achei que tinha matado Oi Calma, 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 calma Tec Beleza Beleza, vai Beleza Vai, mais um ataquezinho Ai, meu Deus do céu Quase matou É agora, galera A gente tem duas Pokébolas, pessoal Duas Pokébolas Pessoal, por favor Eu peço pra todo mundo Deixar o like E o favorito agora Porque, meu A gente precisa pegar Esse Growlite, velho O Arcanine é um dos meus Pokémons preferidos, galera Então, vamos juntar As forças e pegar, velho Ele é um Pokémon muito raro, o Arcanine Então, vamos lá, galera Vamos lá Deixa no like, galera Deixa no like Vem, Growlite Vem, Growlite Vem, 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 vem Wait, 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 wait Ai, não Não, 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 não Galera, uma Pokébola, cara É agora, galera É agora É agora ou nunca, velho Ó, se você não deixou, pessoal Dá o like agora Dá o like, mano E comenta Vamos Vamos lá, galera Deixa no like Vai lá Vem, Growlite Vem, Growlite Por favor Por favor Por favor Pegamos, pegamos Pegamos o Growlite 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 Caraca, galera, meu ar canaliano Mano, mano Eu tô muito feliz, cara Vocês não fazem ideia, velho De quanto que eu tô feliz, que isso, eu não sei Caraca, velho Conseguimos pegar o Growlite, galera Mano, velho Eu tô muito, mas muito feliz Aqui, alguns Growlites Caraca, velho Caraca, galera do céu Meu Conseguimos pegar o nosso Growlite, velho Mano, eu tô muito feliz, juro Eu tô muito feliz, velho Na moralzinha, velho Vocês não fazem ideia Vamos ver o que tem aqui Vamos ver Ouro Nada Nada Opa, diamante Opa, diamante Beleza Boa, boa, boa Putz Agora a gente se ferrou Aqui, sobe Sobe, sobe Nossa, agora ferrou aqui Pera Fica no shift Fica no shift Beleza Beleza Pegamos mais uma Aqui, aqui, aqui O que vem pra gente Ixi, não vem Será que vem, será? Ixi, não vem também O que eu tenho aqui pra fazer bloco? Não tem nada Tá, vou quebrar aqui na mão mesmo Caraca, galera Conseguimos o Growlite, velho Nada vai me atrapalhar agora, mano A gente conseguiu o Growlite, meu Caraca, meu Mano, eu tô muito feliz, mano Vocês não fazem ideia De quão feliz eu estou Por ter perdo esse Growlite, velho Na moralzinha, galera Meu Deus do céu Bom Tem gasinha aqui, velho Meu Deus Tá, agora as pokebolas acabaram, né, galera As pokebolas acabaram A gente pegou diamante também Três diamantes ali no negocinho ali Então vai ser muito útil pra gente Fazer o nosso Realer também Caraca, mano Eu achava Eu botava fé que o Arcanine Era um Pokémon raro, tá ligado? Olha o tanto de Growlite De Vulpix que tem, meu Caraca Pra mim o Arcanine é um Pokémon super raro Sabia, galera Na moral mesmo Pra mim o Arcanine é um Pokémon super Mas super raro, velho Meu Deus do céu Bom Vamos voltar aqui pra Pra vila aqui, né Que a gente tava Meu Deus do céu Eu nem acredito ainda, velho Que a gente conseguiu fazer isso Tá, pegamos mais um aqui Coloco aqui Ok Ai, ai Boa Boa, galera Boa, boa Nossa Senhora Eu tô até pasmo, velho Tô até pasmo Do Growlite, velho Na moral Conseguimos pegar, velho Meu Deus do céu Deixa eu pôr essas batatas aqui Caraca Galera, ainda não sei Pra qual eu vou evoluir meu Weave, mano Eu tô querendo muito evoluir ele Pra o Jouton, tá ligado, galera Mas ainda não sei Pra qual que eu vou evoluir Mas, galera Uh Mas, galera É isso aí, né Eu vou ficando com o vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado aí, velho A gente conseguiu pegar um Growlite Muito épico, pessoal Muito épico Olha isso Growlite Growlite Eu não sei como vai ser a minha equipe Por enquanto Eu vou deixar o Growlite E o... E o Combustion de principais, né E provavelmente Vou transformar o Weave no Jouton Ou no Flare Ainda não sei Ou até em outros também Ainda não sei qual que eu vou colocar Beleza Então, galera Se você quer que eu pegue algum Pokémon Do seu agrado aí Deixa aí nos comentários Que daí eu vou e... Pela, pego ele Não sei, beleza Então, se você quer que eu pegue algum Pokémon Já sabe Comenta aí embaixo Porque é muito importante mesmo Para o vídeo E para o canal E também Deixe seu like favorito aí embaixo Que é super importante mesmo Para o vídeo E para o canal, velho Vamos tentar chegar aos 15 mil likes Sei que a gente consegue aí Beleza E é nóis, galera Então, eu vou ficando com o vídeo por aqui Espero que vocês tenham curtido aí Beleza Já sabem Vamos arregaçar E deixar o like Pelo Growlite aí, ok E é nóis, galera Então, é isso aí Vou ficando com o vídeo por aqui Espero que vocês tenham curtido Aqui embaixo tem tanto o meu Twitter Tanto o meu Instagram Tanto o meu Snapchat Então, me sigam lá E é isso aí, galera Já tivemos um vídeo de hoje Já vamos ser mais três vídeos aí hoje Então, confiram aí E é nóis Um beijo para vocês Um abraço E fui